A Fórmula 2 fez mais um teste neste fim de semana, em Barcelona, e uma das boas surpresas desse teste foi o ótimo desempenho da equipe Campos, principalmente Gianluca Petekoff, um novato na categoria, mas que surpreendeu muita gente com seu ótimo desempenho. Gianluca está aqui conosco e vai nos contar em detalhes como foram esses três dias na pista espanhola. Bem-vindo, Gianluca! Fala, Lito! De novo, prazer enorme estar aqui falando com você, contar um pouco do teste aí, como foi tudo. E como é que foi, Gianluca? Você se vê no seu rosto, você saiu bastante satisfeito dessa experiência maior? Sem dúvida alguma, foi um teste muito positivo pra gente. O Bahrein, a primeira etapa foi bem difícil, não só por todas as novidades, pela pouca quilometragem no carro, mas também por equipe em geral. Meu companheiro também, já muito experiente, a gente sofreu algumas dificuldades. E chegando no teste agora, o principal objetivo era ficar um pouco mais próximo ali do grupo da frente. Acho que o Top 10 é uma boa referência com a qualidade do grid, a competitividade. Sempre o nosso objetivo está na mistura ali, porque a diferença no fim acaba sendo muito pequena entre o primeiro e o décimo. E foi exatamente isso que a gente fez. Acho que durante os três dias a gente teve uma ótima evolução. O dia 2 e o dia 3, pra mim, pessoalmente, foi muito forte, principalmente com os pneus duros. Um pequeno erro no aquecimento dos pneus no último dia com o pneu macio. Nossa única saída do último dia com o pneu macio novo. Acabou misturando um pouco as coisas ali com a folha de tempos, mas claro, um erro pessoal, algo que eu vou aprender, que eu vou evoluir, mas a performance no geral, em média, foi muito forte. Sempre próximo ali até do Top 5. E ver essa evolução comparada com a quilometragem que eu tenho no carro, que ainda é muito pequena, e vindo de um fim de semana muito difícil no Bahrein, não podia estar mais feliz e muito confiante pra próxima corrida. Qual foi esse erro? Dá pra detalhar? Claro. O pneu da F2 é muito sensível, não só durante as corridas, mas também nas saídas de performance, que a gente chama, né? Classificação. E se você, durante o aquecimento, você não presta atenção em cada detalhe, ou você não aquece eles direito, ou vai um pouco devagar demais, ou você não prepara os freios antes de começar a volta rápida, você não tem o mesmo gripe no pneu, como se fosse um pneu novo comparado com o pneu usado nesse quesito de gripe. Então, acabei cometendo o erro de não preparar eles da maneira correta, né? Existe uma diferença, às vezes, de temperatura entre o núcleo do pneu e a superfície. E, claro, acho que com o meu tempo ainda já era algo que eu poderia ter feito melhor, mas mais uma lição. E o importante é não acontecer na classificação. Esse é o número um. Esse erro pode ter significado quanto em termos de tempo? Dá pra calcular? Difícil calcular. Se a gente comparar, por exemplo, a minha saída com os pneus duros, acho que no terceiro dia foi bem representativo. Logo de manhã, todo mundo saiu, até por causa do risco de chuva, que acabou não vindo. Todo mundo saiu ao mesmo tempo com o set novo de duro. A maioria das equipes, se eu não me engano, sou a Ate, que não fez o mesmo. Naquele momento, entre 16 e 18 pilotos com a mesma condição, set de pneu novo, duro, na mesma hora na pista. Eu estava em terceiro, um décimo e meio até do primeiro, mais ou menos. Então, tinha sido uma performance muito forte. Claro que, dando o pulo para o pneu macio, tinha outras coisas para trabalhar, tinha adaptação ao grip. Então, é difícil calcular, mas, sem dúvida alguma, a gente estava bem confiante ali. Pelo menos um top 8, que era a janela de posição ali, que a gente estava durante o teste inteiro. E tinha muita chance de estar na mistura ali, bem próximo dos primeiros. Bom, projetando, você ficaria aproximadamente entre os 10 primeiros, na pior hipótese, provavelmente entre os 8. Eu acho que é muito bom resultado. E um lado bom disso é que esse erro você não repete mais, né? Erros são lições, né? Agora, vamos para o lado positivo. O que é que melhorou em você e o que é que melhorou na equipe? Eu acho que, da minha parte, até dentro desse próprio teste, né? Do primeiro para o segundo dia, teve um grande salto. Um grande salto de performance. Acho que só entender um pouco mais o carro, né? Pela primeira vez, eu me senti rápido no carro. Me senti em controle 100% ali. Até comparado com a performance dos outros pilotos, dentro da própria equipe, me senti competitivo, me senti que eu estava dominando o carro ali, buscando os limites da forma, da maneira correta. Então, às vezes, quando você não conhece tão bem o carro, você acha que você está no limite, acha que você está empurrando o carro para a direção correta e não é a verdade. Então, acho que isso foi muito bom. Esse teste foi particularmente positivo desse lado. Para a equipe, teve muito trabalho que eles fizeram, desde o Bahrein até o teste de Barcelona. Alguns pontos fracos, no caso, que a gente conseguiu identificar e trabalhar neles no simulador, trabalhar do lado da engenharia também. E durante o teste, a gente achou muita coisa que a gente não tinha achado para a primeira corrida. Mas acho que, de um lado pessoal, eu fiquei muito feliz porque a gente viu quanto é difícil a adaptação a uma categoria nova. Eu tive grandes exemplos aí, nas últimas semanas, de grandes pilotos, campeões. O exemplo da própria Stock Car, do Massa, do Tony, o Enzo, nos Estados Unidos. Grandes pilotos, experiência, campeões, como eu falei. E a gente viu que não é fácil você se adaptar a uma nova categoria, comparado com pilotos que já estão ali, que já competiram ali há alguns anos. Então, toda essa evolução que eu pude ter junto com a equipe nesse teste foi muito importante. E, como eu falei, dá muita confiança para a próxima corrida vindo aí. É, você poderia juntar essa lista também, o próprio Fernando Alonso, não é? Exatamente. Que, não está nem entrando na nova categoria, está voltando a uma Fórmula 1 com muitas dificuldades. Agora, Jean-Luc, vocês testaram em Barcelona. Barcelona é uma pista conhecida principalmente por exigir muito da aerodinâmica do carro. Agora, vocês vão correr, a próxima etapa, não é bem agora, porque está bem espaçado o calendário da Fórmula 2. Vocês vão correr em Mônaco, que é uma pista de rua de baixa velocidade. Há alguma coisa que vocês possam trazer do teste de Barcelona para a pista de Mônaco? As pistas são bem diferentes. Eu acho que a gente procurou focar, especialmente no último setor de Barcelona, as últimas três curvas ali, tem uma direita, depois a chicane, para entrar na reta. É um pouco parecido com algo que você pode encontrar em Mônaco, um pouco mais de baixa velocidade. Mas é difícil, né? É difícil, eu acho que a preparação em geral é mais importante. Para Mônaco, a gente usa até um ângulo de volante diferente para conseguir fazer as curvas, muda a sensação com o volante, o feedback que você tem no volante, a força que você tem que colocar. Principalmente o simulador vai ser o mais importante. Vai ser a primeira vez uma pista de rua, não só com Fórmula 2, mas já é a primeira vez andando pista de rua, ponto final. Então, mais uma vez, a adaptação vai ser chave. O principal objetivo como equipe é estar mais próximo da mistura ali, do top 10, top 8. Se bobear até um pódio, com a versão de grid entre classificação, corrida 1, corrida 2 e Mônaco, dá muita oportunidade para isso. É uma pista onde a classificação é muito importante, existe muita pouca passagem, principalmente na F2. Então, coloca a cabeça para frente, toda a energia nessa próxima etapa e vê o que dá. Até o lado mental é diferente, porque o lado mental normalmente é procurar limite, procurar limite. Aí é pensar muito na última volta, né? Claro, claro. Tem um pessoal que fala que em Mônaco você não tem desgaste do pneu, você tem desgaste do piloto, desgaste mental. Porque de todos os lados você tem alguma distração, alguma dificuldade que você não tem em algumas outras pistas, né? Você está sempre perto do muro ali, sempre no limite. Você sabe que qualquer erro, qualquer saída, você está no muro e acaba a sua sessão, acaba a sua corrida. E você pode estar ali atrás de alguém, você está muito mais rápido, você tem muito mais ritmo que o piloto na sua frente. Só que você não consegue passar. Então, pode acontecer de você perder a cabeça, tentar uma ultrapassagem meio kamikaze, bater os dois, tirar fora da corrida. Então, é importante preparo mental também. Pode ser a diferença entre ter um fim de semana excelente e um fim de semana ruim. E a preparação, muito simulador? Sem dúvida alguma, todos os dias, o máximo possível. A Fórmula 2, na verdade, é uma categoria onde não só Mônaco, mas todas as pistas, a gente está sempre fazendo o máximo, né? Porque, por exemplo, agora a gente terminou o que foi o nosso sexto dia de teste da temporada. Três no Barense da corrida e três agora. E acabou, é isso, né? Tudo que a gente vai ter daqui pra frente vai ser fim de semana de corrida. A gente tem 40 minutos de treino e pra classificação. Então, é importante você chegar o melhor preparado possível do lado dos engenheiros e do lado dos pilotos também, onde o simulador é a maior ferramenta. E como é que está o ambiente da equipe depois desse teste? Muito positivo. Eu vejo todo mundo pra cima, todo mundo cheio de energia. O que foi igual desde o começo da temporada, mas claro que depois de um teste positivo desses, mais ainda, quando você alcança algo positivo, o único sentimento que eu tenho é de fazer igual, de trabalhar mais pra conseguir aquilo mais vezes. Do lado da equipe, eu vejo que é o mesmo, trabalhando pra gente conquistar resultados melhores e melhores. Se esse teste foi bom, o próximo fim de semana de corrida pode ser até melhor. Dianuca, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui sempre na torcida e parabéns pelo seu excelente resultado. Não parece realmente a campanha de um novato. Seu trabalho tem sido notável, notável. E vamos combinar aqui. Voltamos a conversar, então, depois de um ano. Combinado? Combinado. Muito obrigado, Nito.